Eu sei que essa pergunta foge do tema da aula, mas tem uma dúvida terrível. Me parece que entre a virtude da estudiosidade, o pecado da concupiscência dos olhos ou curiosidade, a linha é muito tênue. O senhor poderia dar uma luz nesse assunto? Bom, eu acho que o limite é dado pelo seguinte, o negócio da concupiscência dos olhos, o fundo dela é um desejo de domínio, quer dizer, de você tornar o universo uma espécie de miniatura que cabe nos seus olhos sobre a qual você tem um poder intelectual completo, ao passo que a verdadeira busca do conhecimento, ela implica sempre o reconhecimento de que a nossa inteligência é apenas um reflexo remoto da inteligência divina. De que a nossa inteligência não tem autonomia. Ela, sem a inspiração do Espírito Santo, ela é nada. Então, às vezes não é questão de você fazer força, às vezes é uma questão de você pedir. E no instante que você pede, você precisa, de certo modo, repousar no seu estado de ignorância. Quer dizer, é uma ignorância confiante. Nós frequentemente falhamos a isso porque nós temos ainda também, está impregnada na nossa cultura, a imagem de Deus como um outro ente, quer dizer, um ente enorme que, entre aspas, criou o mundo. E, quer dizer, é uma imagem coisificada que está, na mesma medida que você afirma aquele Deus, você está afirmando a substancialidade autônoma deste mundo. Quer dizer, este mundo existe como coisa, como entidade, etc, etc, e fora de ter um Deus que o criou, entre aspas. Mas, escuta, mas peraí, mas não é que Deus criou o mundo. Deus é a única substância do mundo. Nele vivemos, nos movemos e somos. Não há realidade fora dele. Por exemplo, no caso daquela minha amiga que eu estava lembrando agora, uma coisa importante é você ver que o amor humano não tem autonomia. Não existe amor humano, todo amor vem de Deus. Isso aí remete a, vamos dizer, a minha própria experiência pessoal de uma meditação que eu sempre faço, que é perguntar por que eu existo. Buscar uma razão suficiente para a minha existência. E eu pergunto, pergunto, pergunto e não acho. Não há nem meio motivo para eu existir. Então, a minha existência é um efeito gratuito do amor divino. Então, quer dizer o quê? Nós somos o amor divino que está andando por aí. Nós somos o amor divino ambulante. Nós não somos outra coisa. Nós não temos outra substância. Claro, o amor divino nos transcende infinitamente. Mas aquilo de nós que existe é o amor divino atuando, passando através de nós o tempo todo. Então, vamos dizer, o amor que você tem para o seu esposo, para um filho, para um amigo e tal, é a ação divina que está passando em cima de você. Claro, passando por dentro de você. Passando, é claro, que se amoldando às suas formas limitadas, imperfeitas, e portanto passando apenas um reflexo longínquo. Mas aquilo que é um reflexo longínquo não tem realidade em si mesmo, não tem substância em si mesmo. Toda a nossa substância é o amor divino, não é outra coisa. Então, é a ele que você tem que se remeter na sua busca do conhecimento. E não àquela avidez de tudo abarcar como se fosse uma miniatura. Essa ideia da miniatura é uma coisa muito importante, porque foi a ideia que se impregnou na mente ocidental a partir do renascimento. Quer dizer, você fazer um modelo do mundo. O que é um modelo do mundo? Um modelo cosmológico é uma miniatura. E a miniatura você domina. Então, ela está inteiramente dentro do círculo dos seus olhos. Então, a concupiscência dos olhos é uma espécie de desejo de poder. Então, é como se o seu olhar fosse soberano e abarcasse todas as coisas. É uma espécie de símbolo, o olho que tudo vê, uma coisa assim, né? É uma coisa, evidentemente, demoníaca. Nós vemos muito pouco e aquele pouco que nós vemos, vamos dizer, é a própria luz, o amor divino que passa através de nós e nos permite, ativa, por assim dizer, a nossa inteligência. Quer dizer, existe a ação do Espírito Santo em dois níveis. Existe a ação extraordinária, que é quando ele dá uma revelação. E existe a ação ordinária, isso é um corrente, que é de sustentar a nossa inteligência. Sem isso, nós não podemos nada, 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 nada. Por mais que você saiba, por mais que você estude. Quer dizer, não é aquela questão de você querer dominar o objeto, abarcá-lo. Até certo ponto, você pode ir por essa linha, mas tem uma hora que você tem que parar e dizer, peraí, é Deus que vai me dar isso aqui. Então, eu acho que a limite, a fronteira disso é esta. A virtude da estudiosidade, ela repousa na ignorância como um bebê repousa no colo da mãe. Não é isso? Então, vamos dizer, agora, se existe uma revolta sua contra a sua ignorância e um desejo de dominar, de tornar tudo, vamos dizer, uma espécie de bola de vidro iluminada, onde você enxerga tudo, e aí, meu filho, então você já entrou no diabolismo e entrou numa paralaxe cognitiva daquela de quatro cruzes. Porque o universo jamais vai ser um objeto que você vê. Ele é o próprio ambiente no qual você está, o qual, por sua vez, está dentro do ambiente divino. Então, é uma coisa de participação e não de visão, não de visão no sentido de um objeto. Então, implica também, vamos dizer, uma relação de paciência, de amor, de confiança, está certo? E a confiança é, sobretudo, quando você não está dominando a situação. Quer dizer, quando você está na impotência intelectual total, aí é que você tem, que você precisa da confiança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.